Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e neste vídeo vamos resolver o seguinte exercício. Determine a base do logaritmo. E aí, nós temos log de 16,81 avos na base x igual a 4. Se nós queremos determinar a base e se a base é o x, então, nós temos que encontrar o valor deste x. E como que nós podemos fazer isso? Utilizando a definição, nós temos que log de b na base a é igual a x. E nós podemos falar que o x, que é o logaritmo, é um expoente. Por quê? Porque a elevado a x vai ser igual a b. Então, nós podemos escrever desta maneira aqui também, ó. a elevado a x vai ser igual a b. Um ponto muito importante. A e b são números positivos e o a aqui tem que ser diferente de 1. Então, o x, quando nós formos calcular, tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, vamos lá. Vamos usar aqui a definição. Eu disse que a elevado a x é igual a b. Então, x elevado a quarta potência é igual a 16,81 avos. Utilizando aqui a definição. x elevado a quarta potência vai ser igual a 16,81 avos. Bom, mas eu quero encontrar o valor do x. Então, para isso, eu tenho que deixá-lo sozinho. E aí, nós podemos usar o quê? A operação inversa potência, que é a raiz. Então, nós vamos escrever a raiz quarta de 16,81 avos. Aqui, nós podemos resolver direto ou fazer passo a passo. Eu vou fazer passo a passo, depois eu falo como que seria o direto. Aqui, nós temos a raiz de um quociente. Isso vai ser igual ao quociente das raízes. Então, nós vamos ter que x vai ser igual a raiz quarta de 16 sobre raiz quarta de 81. Uma das propriedades da radiciação. A raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes. Bom, x vai ser igual a quanto? Raiz quarta de 16. Que número elevado à quarta potência da 16? O 2. Então, coloco aqui o 2. Raiz quarta de 81. Que número elevado à quarta potência da 81? O 3. Então, o x, que é o que nós estamos procurando, vai ser igual a 2 terços. Lembrando que a base A tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, nós temos aqui, ó, x igual a 2 terços. Vamos supor que você não saiba aqui que raiz quarta de 16 é 2. Como que você pode descobrir? Você pode fatorar o 16. Ou seja, você vai fazer a decomposição em fator primo do 16. Então, coloca lá 16 e vamos fazer a decomposição em fator primo. Como 16 é um número par, você divide por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, 16 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado à quarta potência. Aí, o que você vai fazer? No lugar do 16, você vai escrever 2 elevado à quarta potência. Aí, você ficou com raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. A mesma coisa com 81. Fazendo a decomposição em fator primo, nós vamos ter 81 dividido por 3. Porque 81 não é par, então, eu não começo dividindo por 2. 81 eu posso dividir por 3? Posso, que dá 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, 81 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado à quarta potência. No lugar do 81, você substitui por 3 elevado à quarta potência. Agora, é só simplificar. O índice da raiz com o expoente, o índice da raiz com o expoente. Sobrou quanto? 2 terços. Então, determine a base do logaritmo. A base aqui do nosso logaritmo, que é o x, vai ser igual a 2 terços. Bom, pessoal, e esta aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do exemplo e aprendido com ele. Se você gostou, deixe aí um gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender com ele. Muito obrigada, até o próximo vídeo e a próxima dúvida.